Por que você sempre vem me pedir pra fazer alguma coisa na pior hora possível? Eu sei que você vai dizer se tem hora certa pra tal coisa, mas você não entende. Não. Você sempre me pede pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Quando eu tô no meio de algo importante. Ontem, quando meus amigos vieram aqui em casa, pra relaxar um pouco depois da aula, inofensivo. Você me pediu pra varrer o chão, pra dar um jeito no meu quarto, na sala. Por que você me pediu isso logo naquele momento? Você sabia que eles viriam aqui? Já avisei antes. Eu não entendo. Teve aquele dia que eu tava estudando pra prova e... Você sabe que eu preciso de concentração, de... Prestar atenção no que eu tô fazendo. E você me pediu pra lavar roupa, passar ferro. Não é como se eu estivesse jogando videogame. Eu tava estudando. Eu vou falar isso pela última vez. Eu preciso que você aprenda a respeitar o meu espaço. Porque eu tenho uma vida. Ela me importa. Eu cansei de brigar. Eu só quero... Eu só quero que a gente se entenda. Tem como a gente se entender? Eu só quero que a gente se entenda. 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 Obrigado.